Não teria sido prestado em si a Câmara, mas ao próprio João Paulo da Cunha, como ocorrera inicialmente. Não foram encontrados os denominados boletins mensais da UFT, revelando a prestação desses mesmos serviços. E, mais uma vez, nós temos aí a referência no laudo do Instituto de Criminalística. Presidente, não tenho como afastar o cometimento do peculato considerada essa subcontratação, porque ocorreu de modo, praticamente, a acomodar uma situação. E, ter-se a prestação da assessoria ou da consultoria pelo jornalista, sem o desembolso da parte de João Paulo Cunha. A rigor, se utilizou verba pública para contar-se com esse serviço. Prossigo, presidente, e digo que, no caso, considerado em si o segundo peculato, é praticado de início por servidor público, mas nós sabemos que existe um instituto da coautoria. E, aí, nós constatamos que alcançou em si valores do VisaNet, gerenciados pelo Banco do Brasil, valores integrantes do patrimônio do Banco do Brasil, e valores também que deveriam, considerado um contrato existente entre o Banco do Brasil e a agência, valores de vantagens quanto à veiculação da publicidade que deveriam ter sido recolhidos ao Banco do Brasil. E a autorização partia em si, e partiu, quanto às importâncias alusivas ao VisaNet, as autorizações partiram do diretor de marketing do Banco do Brasil. Isso é extremo de dúvidas, considerados depoimentos colhidos. A auditoria interna foi realizada e também se demonstrou que essas autorizações não passaram pelos escalões de aprovação, os escalões decisórios do Banco do Brasil. E, portanto, eram implementadas pelo próprio Henrique Pizzolatto. A Visa, o problema da VisaNet, as notas fiscais apresentadas se mostraram inidôneas. Houve perícia, houve elaboração de laudo conclusivo nesse sentido. Mas, tivemos antecipações, mas antecipações de monta. Por exemplo, em 2003, antecipou-se cerca de 23 milhões. E prorrogação de contrato, a inexistência de controle, sendo que se estabeleceu um elo considerados os recebimentos pela agência e empréstimos implementados, tendo como destinatário o PT. valores eram, segundo notícia constante do processo, direcionados a parlamentares a mando do tesoureiro do PT, Delube Soares. Ao fim, presidente, nós tivemos prestação, sem contraprestação, perdendo, portanto, o que seria um ajuste, mas apenas observado no campo formal, se tanto, perdendo o ajuste, o caráter que é próprio, ou seja, o caráter comutativo. E o trânsito desse numerário, de monta, como eu disse, 73 milhões, o trânsito não passou pelo banco. A problemática da corrupção passiva, tendo em conta o então diretor de marketing do Banco do Brasil, recebeu da DNA, empresa do grupo, 326 mil 660 reais e 67 centavos, sem receio, presidente, de assalto, porque satisfeito esse valor em espécie, já que o bom senso conduz a presumir-se, claro que não podemos chegar à condenação no campo penal, a partir de presunção, a presumir-se que se teria um dinheiro ilícito, ilegítimo, sendo veiculado. Houve interrogatório em juízo, e as respostas dadas por Pisolato se mostraram, e devo louvar o trabalho do juiz federal nesse interrogatório, as respostas se mostraram insustentáveis. E o repasse ocorreu, digo, a entrega do numerário ocorreu, cinco dias após um repasse de cerca de 35 milhões, estabelecendo-se, portanto, um elo. A ciência dos sócios decorre em si da administração verificada, e não da simples qualidade de sócios, refiro-me a Ramon e a Cristiano, mesmo porque houve depósito na conta de uma empresa do primeiro, da ordem de 400 mil reais. A contabilidade também se apurou, mediante perícia, foi fraudada para emprestar-se ao curso desse numerário, um numerário, como eu disse, de vulto, a contornos de legalidade, de legitimidade. O cheque alusivo ao pagamento a Pisolato teria sido assinado, e a entrega foi em espécie, por Cristiano. E tudo teria sido contabilizado como se os 300 mil se destinassem à satisfação de fornecedores. Disse Pisolato que apenas prestou um favor ao PT, incumbindo alguém da respectiva confiança a quem teria emprestado, anos atrás, um numerário também substancial, de pegar o dinheiro na agência. Dinheiro entregue em envelope, e esse portador não conheceria sequer, e não acredito que não conhecesse, o que estaria dentro desses envelopes. E afirmou também que após receber essa importância na própria residência, de R$ 336 mil, procedeu a entrega a um destinatário, a uma pessoa indicada pelo PT. Questionou, então, o juiz federal o nome dessa pessoa, ele que sabia o conteúdo dos envelopes, não soube dizer o nome dessa pessoa que teria ido pegar a encomenda que lhe chegaram as mãos, mediante a prestação de um favor, um diretor do Banco do Brasil, prestando favor, ao Partido dos Trabalhadores. Presidente, o que sustentado em defesa, não técnica, mas em defesa direta pelo acusado, contraria, contraria a ordem natural das coisas, contraria uma noção mínima sobre a vida econômica e financeira. quanto a destinação em si do numerário presente à corrupção, tem-se elemento absolutamente neutro. A questão alusiva aos bônus, se nós formos a cláusula do contrato, nós vamos ver que se previu a transferência de toda e qualquer vantagem que viesse a ser alcançada ao Banco do Brasil, fazendo-se alusão a descontos especiais, a descontos normais, a bonificações, a reaplicações, a vantagem decorrente de prazos especiais e aí vem a cláusula em aberto. Toda e qualquer outra vantagem. mas há mais, presidente, se tem notícia também no processo, demonstração no processo, que o negócio quanto à veiculação de publicidade, ele era fechado diretamente pelo Banco do Brasil, talvez em razão de alcançar o Banco do Brasil as vantagens que pudessem ser proporcionadas pelos veículos. Não tenho, presidente, como deixar nesse contexto de acompanhar o ministro relator, mesmo porque aqui nós constatamos que não foram denunciados todos os diretores da agência. Dois foram excluídos, Margarete Freitas e Francisco Castilho, o que demonstra que a denúncia não partiu da simples qualidade de sócios dos denunciados. E a DNA também ficou demonstrado, seria uma empresa controlada pelo grupo da agência principal, que é SMPIB. A Cristiano e Ramon assinavam cheques e tinham, portanto, conhecimento das práticas. Surge, presidente, o problema da lavagem do dinheiro. e como disse, a lavagem pressupõe aparência de legitimidade do numerário. Será que a certa altura houve essa aparência relativamente aos 50 mil, já que quanto ao mais não prolatou, não chegou a proletar voto o ministro relator? Não, não houve aparência. O recebimento foi um recebimento escamoteado. Esse numerário, ele não foi contabilizado, esse numerário, ele não foi inserido, por exemplo, na declaração de rendas do acusado, esse numerário muito menos foi considerado em termos de contabilidade pelo partido. Por isso é que relativamente a lavagem e até aqui nós só temos a abordagem da lavagem quanto a João Paulo da Cunha, acompanham aqueles que entendem não configurado o tipo da lei 9.613. No mais, acompanho o ministro relator, condenando João Paulo Cunha pela corrupção passiva, pelo peculato, condenando Marcos Valério, Ramon e Cristiano pela corrupção ativa e pelo peculato duas vezes, tendo em conta, creio que é o problema da Visa Net também dos bônus, não é? Isso. É, entendendo que o peculato também restou configurado na subcontratação verificada considerada empresa IFT, é como voto na espécie. Obrigado a vossa excelência, feitas as anotações, passo a palavra ao decano da corte, ministro Celso de Mello. Senhor presidente, também como os outros demais ministros da corte, eu tenho um extenso voto. Um momento, ministro Celso de Mello, eu não vi ele fez uma ressalva expressa para a lei do exato, quanto a lavagem presente o pisolato, eu penso, o que eu me lembro do voto do relator, é que ele votou apenas relativamente à acusação João Paulo Cunha. Não, eu acho que ele é, 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 a ministra votar mais tarde, é, o relator votou. não falou sobre Marcos Valério e os sócios de Marcos Valério, no item 3.2. As razões por minuçadas quanto à acusação a João Paulo Cunha, transporto para acusação também a pisolato, o numerário, ele não ganhou a aparência de legítimo, ao contrário, tudo foi feito subrepetitivamente presente à própria corrupção, já que a corrupção não ocorre à luz do dia. Certo. Qual é o microfone? Quanto, quanto a, eu tenho uma anotação, o eminente relatório condenou ambos por lavagem, João Paulo Cunha e Pisolato. aos integrantes da sociedade em relação ao... A lavagem do item 3.2... Foi julgado pelo relator. Pode ser que a memória esteja falhando, mas eu me lembro bem que houve uma ressalva do relator, que apreciaria posteriormente. Não sei se foi de improviso ou lendo o voto. Os dados de que eu disponho mostram que, quanto ao item 3.2, e no que se refere ao peculato, o relator condena Henrique Pisolato, Marcos Valério, Ramon Roderbach e Cristiano Paz. E condenou também por lavagem... Mas considerada que imputação... São Paulo Cunha também... Que imputação lavagem... E quanto ao item 3.3... Ele está chegando, o relator está chegando e poderá julgar esses lavagens... Os declaratórios... Luiz Guchiquem, eu não vi na proclamação do resultado do voto de V. Exª. Começou a... Assim, presidente, quanto ao, então, secretário... Secretário Luiz Guchiquem. ...de comunicação, nós tivemos a admissão da origem da ordem para o repasso pela Visa Net na CPI pelo próprio Pisolato, mas, posteriormente, em juízo, ele se retratou e disse que estava muito nervoso, talvez antes os holofotes que sempre são dirigidos à CPI, e, portanto, nós não teríamos a demonstração aqui de haver concorrido o secretário para a prática criminosa. E, de qualquer forma, a palavra do Correio não respalda, a simples palavra do Correio não respalda uma condenação. acompanha o relator absolvendo por falta de prova. para mim, eu vou ter, sim, em relação ao o item 3.3, me ajudem a localizar o item 3.3 e o serviço do Banco do Brasil para DNA propaganda. Não é por meio da CBM É porque pode ser que tenha ficado para o item 4. Mas eu vejo aqui, lavagem de dinheiro. É lavagem a dúvida? Lavagem. Talvez eu esteja enganado é que Vossa Excelência quanto a lavagem teria apreciado apenas a imputação João Paulo da Cunha. João Paulo Cunha. Para mim, a dúvida era em relação ao Pisolato. Não, pois é, se Vossa Excelência teria votado ou não quanto a imputação de lavagem ou Pisolato. Sem dúvida. Pisolato. 3.1. Pisolato. Também. Leio aqui. Está confirmado. Pelo registro, pela ata, está confirmado. Sr. Henrique Pisolato, ciente de que o dinheiro por ele recebido tinha origem ilícita, especulado em corrupção passiva, utilizou-se do mecanismo de lavagem de dinheiro disponibilizado pelos senhores Valério, Cristiano e Ramon. No caso, o modus operandi utilizado para a prática do crime de lavagem pode ser assim resumido. E aí, eu digo, o senhor Pisolato recebeu ligação da DNA em nome de Marcos Valério para acertar a data 15 de janeiro de 2004, o local do recebimento do dinheiro, agência do Banco Rural no Rio de Janeiro, e indicar o nome da pessoa que serviria de intermediário. O acusado, então, indicou o senhor Luiz Eduardo Ferreira da Silva, o Duda. Segundo, a DNA Propaganda emitiu cheque número 41-31-70 destinado ao pagamento da vantagem indevida, identificando como beneficiária a própria DNA. Ministro, aqui, talvez, você nem precise terminar, a dúvida do ministro Marco Aurélio no meu modo de ver, ela procede, porque, com a excelência, não destacou um item, o item 4, que será julgado depois dos 5, só para a lavagem? Sim, sim, mas são outras imputações. Não, o capítulo, não é o capítulo? Pois bem, então, o que o ministro Marco Aurélio está dizendo é que a lavagem em relação aos membros do núcleo publicitário será apreciada depois. É isso que eu vou ver aqui agora. Ah, bom. É isso que eu estou... Na proclamação do resultado, a lavagem alcançou o julgamento condenatório, alcançou Henrique Pisolato e João Paulo O núcleo publicitário, sua excelência, o ministro relator, deixou para o item seguido. Projetou para o capítulo posterior. Presidente, então, o que lancei quanto a João Paulo Cunha serve também para excluir a tipicidade quanto a Pisolato. Jamais houve aparência quanto a esse numerário decorrente da corrupção, a aparência de quantia legítima, que para mim é indispensável a que se tenha como numerário ou numerário como lavado. Perfeito. Então, procedente a ação... O fato de, por exemplo, no caso de João Paulo Cunha, a quantia ter sido entregue à mulher de João Paulo Cunha, no caso de Pisolato, ele ter utilizado um contínuo da Previ, esse fato, para mim, ele não revela uma aparência de legitimidade quanto à quantia repassada. ou seja, a quantia foi exaurindo-se aí o crime de corrupção. Bem, esclarecido o voto... Senhor presidente, já estou em condições de responder. A página 309 do meu voto, portanto, item 3.3, está dito o seguinte, pela mesma operação de lavagem de dinheiro, os réus Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar serão julgados no próximo capítulo deste voto, referente ao item 4 da denúncia. A anotação que fizemos foi essa. Bem, esclarecidas as coisas, vamos colher o voto do eminente decano da Corte, ministro Celso de Mello. Como salientei e a semelhança dos eminentes ministros, eu tenho um voto extenso em que discuto as diversas questões suscitadas no âmbito do item 3, números 1, 2 e 3. Eu até segmentei também os diversos votos em ordem nominal, mas eu farei realmente um registro. Seja acolhendo o modus procedendi consensualmente estabelecido pela Corte, seja também pelo adiantado da hora, mas de qualquer maneira há algumas considerações, senhor presidente, que eu desejaria fazer. Antes de mais dado, senhor presidente, é justo que se registre o trabalho responsável e sério que os eminentes ministros, relator, Joaquim Barbosa e revisor, Ricardo Lewandowski, realizaram no exame da presente causa, fazendo-o, e é importante que se destaque isto, com absoluta integridade pessoal e funcional. Também quero destacar, senhor presidente, de outro lado, a excelência das sustentações orais procedidas tanto pelo eminente Procurador-Geral da República, quanto pelos ilustres senhores advogados dos diversos litos consórcios penais passivos. E saúdo, finalmente, senhor presidente, a serenidade e firmeza com que vossa excelência tem conduzido os trabalhos desta Suprema Corte no julgamento desta causa penal. Obrigado, senhor. Sabemos, senhor presidente, que com a prática de qualquer ilícito penal, a reação da sociedade e do Estado não é, nem pode ser instintiva, não é, nem pode ser arbitrária, não é, nem pode ser irrefletida. Ao contrário, esta reação, seja ela social, seja ela institucional, há de ser ponderada, regulamentada, essencialmente judiciária. nesse contexto, senhor presidente, aqui como já foi salientado pelo eminente ministro Gilmar Mendes e como eu próprio tenho afirmado em inúmeros julgamentos nesta Corte, o processo penal deve ser visto e compreendido como um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Essa é uma velha fórmula que já em 1911 o velho João Mendes Júnior expusera em obra sobre o processo penal em nosso país. O fato, senhor presidente, é que a submissão de uma pessoa, de qualquer pessoa, à jurisdição penal do Estado coloca sempre em evidência esta relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Estado de um lado e o resguardo à intangibilidade do direito de liberdade titularizado pelo réu. Por isso mesmo, a persecução penal rege-se por padrões normativos consagrados pela Constituição e pelas leis da República, que traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, e já o disse em julgamento nesta Corte, o processo penal só pode ser concebido e assim deve ser visto, como acentua João Mendes Júnior, como um instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. Processo penal de tipo condenatório, portanto, não é dício em julgamento nesta Corte em 13 de agosto de 1996. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Antes, ele representa um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõe os órgãos incumbidos da persecução penal. E como relembrado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, que me honrou com esta citação, ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu, réu que jamais se presume culpado, até que sobrevenha a irrecorrível sentença penal condenatória, o processo acusatório revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por certos parâmetros de índole ético-jurídica, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova referente aos fatos constitutivos da ação da acusação criminal, notadamente em relação à autoria e à materialidade do evento delituoso, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar criticamente todos os elementos probatórios produzidos nos autos pelo Estado. A própria exigência de processo judicial, portanto, representa um poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula sempre relembrada nula pena sine iudício exprime no plano do processo penal condenatório a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. A exigência de comprovação plena, portanto, dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da autoria e da materialidade do ilícito penal reflete, na realidade, dentro do nosso sistema de direito positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio Estado de liberdade que se reconhece às pessoas, em geral, a quaisquer pessoas. Por isso, subsídios ministrados pelas investigações policiais e pelos inquéritos parlamentares, que são sempre unilaterais, que são sempre inquisitivos, embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, não bastam, enquanto isoladamente considerados, disse-o, nesse julgamento do HC 73-338 do Rio de Janeiro, de que fui relator em agosto de 1996, tais subsídios unilateralmente produzidos, quer no contexto de um inquérito policial, quer no âmbito de um inquérito parlamentar, este dirigido por uma comissão parlamentar de inquérito, tais subsídios, enquanto isoladamente considerados, não bastam para justificar a prolação pelo Poder Judiciário com base unicamente neles, de um ato de condenação penal. já salientei nesta corte, senhor presidente, que nenhuma acusação penal se presume provada, não compete ao réu, portanto, demonstrar a sua inocência, cabe ao Ministério Público comprovar de forma inequívoca a culpabilidade do acusado e destaco trecho deste julgamento do Supremo Tribunal Federal, de que foi relator, já não mais prevalece em nosso sistema de direito positivo a regra que em dado momento histórico do processo político brasileiro, refiro-me ao período autoritário do Estado Novo, uma regra que criou para o réu com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência, é o que estabelecia o Decreto-Lei 88 de dezembro de 1937, editado por Vargas a propósito dos crimes contra a segurança nacional. Não se justifica, portanto, senhor presidente, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório que sempre deve assentar-se em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar com objetividade o órgão judiciário competente, afastando desse modo dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou tribunal a pronunciar o non-liquid. presidente, faço aqui algumas outras considerações, sempre em caráter de introdutório, senhor presidente, que ficam registradas em meu voto, que farei juntar aos autos. Mas tenho salientado nesta corte, senhor presidente, e já o fiz mais de uma vez, que a desejável convergência entre ética e política nem sempre tem ocorrido ao longo do processo histórico brasileiro, cujos atores, ao protagonizarem episódios lamentáveis e moralmente reprováveis, parecem haver feito uma preocupante opção preferencial por práticas de poder e de governo que se distanciam gravemente do necessário respeito aos valores de probidade, de decência, de impessoalidade, de compostura e de integridade pessoal e funcional. Tais comportamentos, precisamente porque motivados por razões obscuras ou por desígnios inconfessáveis ou por interesses escusos, em tudo incompatíveis com a causa pública, são guiados e estimulados por exigências subalternas resultantes de um questionável pragmatismo político que, não obstante o profundo desvalor ético dos meios empregados, busca justificá-los a si mesmo em face de uma suposta legitimidade dos fins visados. os membros do poder quando assim atuam transgridem exigências éticas que devem pautar e condicionar a atividade política que só se legitima quando efetivamente é respeitado o princípio da moralidade que traduz valor constitucional de observância necessária na esfera institucional de qualquer dos poderes da república é por isso que a ordem jurídica não pode permanecer indiferente a condutas de quaisquer autoridades ou agentes ou servidores da república que hajam incidido em censuráveis desvios éticos e em graves transgressões penais no desempenho das suas funções notadamente da elevadíssima função de representação política do povo brasileiro mostra-se essencial por isso mesmo senhor presidente que os agentes que o estado seja dirigido por agentes públicos íntegros probos incorruptíveis que desempenhem as suas funções com total respeito aos postulados éticos jurídicos que condicionam o exercício legítimo da atividade pública e nunca é demasiado reconhecê-lo senhor presidente o direito ao governo honesto traduz uma prerrogativa insuprimível da cidadania o ministério público neste caso senhor presidente expôs na peça acusatória eventos delituosos revestidos de extrema gravidade e imputou aos réus ações moralmente inescrupulosas e penalmente ilícitas que teriam culminado a partir de um projeto criminoso por eles alegadamente concebido e executado em verdadeiro assalto a administração pública com graves e irreversíveis danos ao princípio ético jurídico da probidade administrativa e com sério comprometimento da dignidade da própria função pública além de lesão a valores outros como a integridade do sistema financeiro nacional a paz pública a credibilidade e a estabilidade da ordem econômico financeira do país postos sob a imediata tutela jurídica do ordenamento penal o teor da denúncia que o eminente procurador-geral da república ofereceu e o seu conteúdo descritivo fazem me lembrar com extrema preocupação do livro A Arte de Furtar escrito em 1652 e publicado em Lisboa em 1744 cuja autoria inicialmente atribuída ao jesuíta padre António Vieira é do diplomata António de Souza de Macedo que foi juiz da casa de suplicação de Lisboa o mais elevado tribunal do reino de Portugal o eminente ministro Paulo Brossard que tanto honrou esta suprema corte ao relembrar esta obra observou que o seu autor bosqueja o que chamou a arte de furtar notando as muitas formas como essa arte criminosa pode apresentar-se com unhas agudas com unhas bentas ou unhas fartas ou mimosas vagarosas ou unhas tímidas unhas insensíveis unhas corteses enfim com unha de não sei como lhes chame pois bem a despeito da abundância de situações examinadas e da variedade de unhas o autor do livro tinha consciência de que não esgotara a relação das unhas que furtam tanto que começa o capítulo derradeiro dessa obra a arte de furtar o capítulo 70 intitulado desengano geral a todas as unhas com estas palavras mais unhas há não se enganava o escritor setecentista os tempos se encarregaram de confirmar a sua avisada sentença mais unhas há estava reservado ao nosso tempo ser testemunha disso feitas tais observações iniciais senhor presidente examino as imputações penais deduzidas pelo ministério público e descritas no item terceiro números 1 2 e 3 da denúncia por ele oferecida neste ponto senhor presidente eu resumo em relação a cada um dos réus João Paulo Cunha Ramon Rollerbar Cardoso Marcos Valério Fernandes de Souza Henrique Cristiano de Melo Paz e Henrique Pizzolato analiso exponho o teor das imputações penais as razões invocadas por esses acusados em sua defesa e ao fazê-lo senhor presidente eu tenho para mim com a devida vênia que procede a denúncia do senhor procurador-geral da república considerado o item terceiro e respectivas sessões 1 2 e 3 da peça acusatória quanto a todos esses réus exceto no que se refere a acusação a segunda acusação de peculato formulada contra o réu João Paulo Cunha por insuficiência de prova na linha do que acentuou a eminente ministra Rosa Weber considerada a divergência na fundamentação ministra Rosa Weber invoca o inciso sétimo do artigo 386 do CPP e o eminente ministro revisor aplica o inciso quinto desse mesmo artigo 386 desculpe o inciso terceiro desse mesmo artigo 386 do código de processo penal e também senhor presidente destaco o juízo absolutório no que se refere ao acusado Luiz Guchiquem cuja absolvição efetivamente se impõe já me manifestara na fase introdutória desse procedimento penal em agosto de 2007 pela rejeição da denúncia quanto a esse correu e agora entendo que realmente não há dúvida de que a sua absolvição se impõe e parece-me que nesse ponto há uma clara convergência entre os votos do eminente relator e do eminente revisor entendo senhor presidente que o eminente ministro relator demonstrou com absoluta clareza para além de qualquer dúvida razoável mediante exaustivo exame da prova existente nos autos prova que me dispenso de reiterar agora isso está digamos no voto que referidos acusados efetivamente cometeram os delitos cuja prática lhes foi atribuída é de observar a esse respeito senhor presidente que a prova penal produzida nos autos revela a presença dos elementos e das circunstâncias que integram a estrutura jurídica dos tipos penais concernentes aos delitos de lavagem de dinheiro de peculato de corrupção ativa e de corrupção passiva como bem demonstrado em seu fundamentado voto pelo eminente ministro relator não questiono a afirmação senhor presidente de que condenações penais unicamente fundadas em prova produzida na fase pré-processual quer do inquérito policial quer do inquérito quer inquéritos parlamentares essas provas não podem subsistir contra qualquer acusado sob pena de gravíssima afronta a cláusula constitucional que confere ao réu a garantia de observância dos postulados do contraditório e da plenitude de defesa é por essa razão e aqui foi relembrado pelo eminente ministro Gilmar Mendes hoje que o Supremo Tribunal Federal apreciando tal questão repudia a possibilidade jurídico constitucional do Poder Judiciário fundamentar sentenças penais condenatórias em provas unicamente produzidas no contexto de investigações policiais ou de inquéritos parlamentares estes promovidos por CPIs faço aqui outras considerações a esse respeito senhor presidente e digo é por isso que o Congresso Nacional atento ao que dispõe a Constituição atento ao que proclama a jurisprudência desta Corte atento ao que adverte o magistério doutrinário alterou o artigo 155 do Código de Processo Penal editando para tanto a lei 11 de 1690 de 2008 que estabeleceu na regra legal em questão essa prescrição verbis o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares as provas não repetíveis e as provas antecipadas vê-se portanto senhor presidente que se é certo de um lado que condenações penais não podem apoiar-se unicamente em elementos probatórios produzidos de modo unilateral no curso de inquéritos policiais ou de inquéritos parlamentares eis que houver da garantia constitucional do contraditório não é menos exato de outro que nada impede como o revela a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que aspas os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo fecha aspas julgado proferido no exame do agravo regimental no recurso extraordinário 425 734 de Minas Gerais de que foi relatora a eminente ministra Ellen Grace e essa observação se faz necessária senhor presidente porque a questão da eficácia da prova penal consideradas as prerrogativas e garantias que a ordem constitucional confere a qualquer acusado está intimamente associada a própria ideia de estado democrático de direito que não admite condenações criminais apoiadas unicamente exclusivamente tão somente em elementos de informação produzidos de modo inquisitivo no curso de procedimentos extrajudiciais transcrevo aqui uma passagem muito expressiva do magistério do sempre lembrado eminente e saudoso desembargador José Frederico Marques do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a propósito do tema concernente a validade e a eficácia das provas produzidas no âmbito das investigações promovidas unilateralmente pelo Estado em que aquele notável jurisconsulto diz poderá o juiz basear o seu livre convencimento para condenar o réu em peças do inquérito e responder tudo depende das circunstâncias do caso como sempre acontece quando se focaliza a livre convicção e faz aqui uma série de considerações que eu reproduzo isso significa portanto senhor presidente que inclusive as perícias realizadas na esfera de investigações policiais ou eventualmente no contexto de inquéritos parlamentares revestem-se de eficácia probante eis que tal como decidido pelo Supremo Tribunal Federal menciono precedentes da lágrima do eminente ministro Sepúlveda pertence embargos da declaração no agravo do instrumento 494949 de São Paulo e do saudoso ministro Maurício Corrêa no HC 73 647 de São Paulo a perícia extrajudicial aspas não é um simples indício salienta novamente o ministro pertence no julgamento do RE 230 020 também de São Paulo a perícia não é um extrajudicial não é um simples indício e sim prova técnica e por isso pode ser considerada pelo julgador na sentença sem que isso caracterize cerceamento de defesa pois observa o ministro pertence o acusado se entre da sua juntada ao inquérito policial que instruiu a ação penal poderia pugnar por elidi-la o reconhecimento portanto da eficácia do valor probantes da perícia não implica transgressão a garantia da perícia extrajudicial não implica transgressão a garantia constitucional do contraditório pois em tal hipótese como o assegura a jurisprudência desta corte sempre será lícito e impossível ao réu em juízo contestar criticar e opor-se ao laudo pericial podendo requerer nova perícia em ordem a infirmar até mesmo as conclusões técnicas produzidas na fase extrajudicial e registra se em tal situação e a isso já aludiu o eminente ministro Gilmar Mendes em seu voto hipótese de contraditório diferido que representa estrita observância por parte do Estado da cláusula constitucional que garante no contexto dos procedimentos penais a prerrogativa do contraditório judicial transcrevo aqui fragmento da lição dos eminentes Eugênio Pacelli e Douglas Fischer no sentido de que em tais situações o contraditório é diferido ou seja é adiado da fase de investigação para a fase de instrução permitindo-se que a defesa levante objeções técnicas do ponto de vista jurídico ou tecnológico àquele material realizado sem o controle judicial de outro lado senhor presidente o exame do voto do eminente relator convence-me de que todos esses aspectos concernentes à prova penal foram observados na espécie respeitadas quanto à validade e eficácia dos elementos de informação produzidos contra os réus as diretrizes que informam a garantia constitucional do devido processo sendo certo por isso mesmo que o ministério público satisfez de modo pleno o ônus que lhe incumbia de comprovar de forma lícita e irregular as imputações penais deduzidas contra João Paulo Cunha Marcos Valério Fernandes de Souza Cristiano de Mello Paz Ramon Rollerbar Cardoso e Henrique Pizzolato tais como descritas no item terceiro seções 1, 2 e 3 da denúncia oferecida pelo senhor procurador-geral da república de outro lado senhor presidente algumas considerações sobre os crimes de corrupção ativa e de corrupção passiva digo eu inicialmente senhor presidente que agentes públicos que se deixam corromper qualquer que seja a sua posição na hierarquia do poder e particulares que corrompem os servidores e particulares que corrompem os servidores do Estado quaisquer que sejam os meios empregados e as vantagens indevidamente oferecidas prometidas ou até mesmo entregues sendo irrelevante a destinação que lhes seja dada quer para satisfazer necessidades pessoais quer para solver eventuais dívidas de campanhas eleitorais quer até mesmo para praticar atos de benemerência social são eles corruptos e corruptores os profanadores da república os subversivos da ordem institucional são eles os delinquentes marginais da ética do poder são os infratores do erário que trazem consigo a marca da indignidade e portam o estigma da desonestidade não foi por outra razão senhor presidente que as ordenações do reino as ordenações afonsinas de 1446 as ordenações manuelinas de 1521 e as ordenações filipinas de 1603 sempre culminaram penas gravíssimas a quem transgredia os vetores éticos jurídicos que pautavam as relações entre os agentes do poder e os particulares refletindo nesse ponto as concepções legadas por intermédio do direito canônico pelo direito romano o ato de corrupção senhor presidente era considerado então como ainda ou é um gesto de perversão da ética do poder e da ordem jurídica que se impõe a todos os cidadãos desta república desta república senhor presidente que não tolera o poder que corrompe e nem admite o poder que se deixa corromper quem transgride tais mandamentos não importando a sua posição estamental não importando se se trata de patrícios ou de plebeus de governantes ou de governados expõe-se a severidade das leis penais e por tais atos deve ser punido exemplarmente na forma da lei discuto aqui senhor presidente a questão do ato de ofício salientando que se impõe efetivamente o oferecimento para que haja para que a configuração típica se aperfeiçoe tendo em visto que dispõe o artigo 317 do código penal em seu tipo básico ou fundamental examino esses vários aspectos no voto e observo senhor presidente que no caso presente tenho por configurada essa adequação típica do comportamento imputado aos réus em face do que dispõe o artigo 317 aqui já foi dito senhor presidente o delito de corrupção tanto ativa como o delito de corrupção passiva quer se cuide da corrupção passiva tipificada no artigo 317 do código penal quer se cuide do crime de corrupção ativa previsto no artigo 333 de nosso estatuto penal o fato é que são delitos de mera conduta são crimes de simples atividade são infrações penais de consumação antecipada não há simplesmente necessidade de que o ato de ofício seja efetivamente praticado a expressão ato de ofício não pode ser vista como tem sido muitas vezes interpretada como uma contraprestação efetiva e real não basta que qualquer solicitação que a percepção de uma indevida vantagem ceder na perspectiva do ato de ofício por isso mesmo é que se pune aquele que ainda não investido em função pública torna-se agente do delito de corrupção passiva se a vantagem indevida é oferecida é prometida ou é recebida na perspectiva de um ato que ele possa vir a praticar ato de ofício na verdade representa aquele ato que se insere na esfera de atribuições funcionais do agente estatal há coligia aqui vários acórdãos inclusive de outros tribunais e destaco em particular decisões magníficas proferidas pelo regresso do tribunal de justiça do estado de São Paulo situações em que o ato de ofício tal como concebido pelo legislador penal tal como previsto pela doutrina não se realizou lembre-me de um caso de São Paulo em que o ministério público o ministério público processou criminalmente por corrupção ativa e por corrupção passiva um advogado corrupção ativa e um escrivão de polícia corrupção passiva porque este advogado pedira ao escrivão de polícia que não instaurasse inquérito policial contra o seu cliente então entendeu o tribunal de justiça diz que não havia ato de ofício pelo simples fato de que a instauração de inquérito policial não se inclui na esfera de atribuições funcionais do escrivão de polícia mas sim do delegado de polícia e sob esse aspecto há diversos precedentes publicados há décadas na revista dos tribunais na revista forense e é exatamente a orientação que esta corte adotou quando julgou ação penal 307 mas no caso senhor presidente faço aqui essas várias considerações para entender que o eminente relator ao destacar esse aspecto pertinente ao ato de ofício afirmou-lhe a existência e confirmou a referência a ele na própria denúncia que se mostra essencial a configuração típica do delito de corrupção e ao reconhecimento da prática efetiva por parte dos réus em questão dessa modalidade de crime contra a administração pública mas o que é importante salientar é que não se exige para efeito de configuração típica do comportamento a prática efetiva do ato desejado no que se refere no que se refere também ao delito de peculato senhor presidente com a exceção da segunda acusação penal e na linha do outro voto proferido pela eminente ministra Rosa Weber entendo que restou configurado restou configurada e devidamente comprovada a outra acusação penal tal como demonstrou exaustivamente com dados com apoio em dados probatórios inequívocos o eminente relator o comportamento atribuído aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato analisada a conduta individual de cada um na prática do gravíssimo delito de peculato revela tal como demonstrou o eminente ministro Joaquim Barbosa em seu voto que esses acusados servidores do Estado exerceram suas atividades com frontal ofensa aos postulados da impessoalidade da legalidade e da moralidade de iniciativa esses princípios erigidos a condição de valores fundamentais pela Constituição da República representam pauta de observância necessária por parte de quaisquer agentes estatais por parte de quaisquer agentes estatais o artigo 312 do Código Penal qualifica-se como norma penal incriminadora destinada a impedir que agentes públicos mediante qualquer das modalidades do crime de peculato peculato desvio peculato furto ou peculato apropriação culminem por patrimonializar o poder governamental convertendo em razão de uma inadmissível inversão dos postulados republicanos em verdadeira res doméstica em coisa particular degradando assim a condição subalterna de instrumento de dominação do Estado vocacionado não a servir ao interesse público e ao bem comum mas antes a atuar como inaceitável meio de satisfazer criminosamente conveniências pessoais e de realizar também no plano da atividade delinquencial aspirações particulares faço aqui também senhor presidente a análise de que é importante fazer a distinção entre o espaço público de um lado e o espaço privado de outro em ordem a impedir esta indevida apropriação pessoal e particular do domínio do Estado faço outras observações também nesse sentido senhor presidente e concluo esse tópico dizendo senhor presidente que o fato é um só quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer em seu próprio benefício notadamente mediante apropriação criminosa de bens públicos ou de bens privados porque também objeto material do delito de peculato pode ser também um bem particular mas quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer em seu próprio benefício a autoridade que lhe é conferida pelas leis da república a prática do peculato além de refletir um gesto ilegítimo de apropriação patrimonial desrespeitos postulados republicanos da legalidade e da moralidade administrativa e esta Suprema Corte senhor presidente não pode permanecer indiferente a tão graves transgressões da ordem constitucional a seguir senhor presidente discuto a questão do delito de lavagem de dinheiro eu apenas não acolho a pretensão punitiva do Estado deduzida pelo eminente procurador geral da república no que se refere ao inciso sétimo do artigo primeiro da lei 9.613 de 98 na redação anterior à lei 12.683 de 2012 consideradas as razões invocadas pela colenda primeira turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 96.007 de São Paulo de que foi relator eminente ministro Marco Aurélio digo eu nem se invoque ao problema da organização criminosa nem se invoque para justificar referida imputação penal no ponto em que fundado no inciso sétimo do artigo primeiro da lei 9.613 98 a convenção de Palermo que incorporado o direito positivo interno pelo decreto 5.015 de 2004 estabelece diretrizes conceituais em torno da noção de criminalidade organizada é que prevalece sempre senhor presidente em matéria penal o postulado da reserva constitucional absoluta de lei em sentido formal pois é sempre importante enfatizar a construção da república somente admite a lei interna como única fonte formal e direta de regras de direito penal esse princípio além de consagrado em nosso ordenamento positivo inciso 39 do artigo 5º da constituição também encontra expresso reconhecimento na convenção americana de direitos humanos artigo 9º e no pacto internacional sobre direitos civis e políticos artigo 15 que representam atos de direito internacional público a que o Brasil efetivamente aderiu o que se mostra com seu nome relevante portanto senhor presidente como adverta a doutrina e aqui por todos cito os comentários muito valiosos de Luiz Flávio Gomes e de Valério de Oliveira Matsuoli comentários à convenção à própria convenção americana de direitos humanos é que dizem eles aspas no âmbito do direito penal incriminador o que vale é o princípio da reserva legal ou seja só o parlamento exclusivamente o parlamento pode aprovar crimes e penas dentre as garantias que emanam do princípio da legalidade acham-se a reserva legal só o parlamento pode legislar sobre o direito penal incriminador e a anterioridade lex populi et lex previa respectivamente lei não aprovada pelo parlamento não é válida e sobre esse aspecto a própria constituição do Brasil excluiu pré excluiu do âmbito normativo da medida provisória o estabelecimento de regras de direito penal é o que diz hoje o artigo 62 parágrafo primeiro faço outras considerações e trago aqui toda a melhor doutrina do senhor presidente no sentido de que não é possível invocar-se para efeito de incriminação norma consubstanciada em pactos internacionais ou em convenções internacionais ainda que tais pactos e convenções hajam sido formalmente incorporados mediante aquele ciclo previsto na constituição ao plano do direito positivo interno portanto senhor presidente somente lei interna e não convenção internacional como a convenção de palermo pode qualificar-se constitucionalmente como a única fonte formal direta legitimadora da regulação normativa consistente a tipificação ou a conceituação de organização criminosa ressalvadas por óbvio as clausas institucionais como aquelas inscritas nos incisos tais e tais do artigo 5º de nossa lei fundamental depois senhor presidente quanto ao crime de lavagem de valores eu faço algumas observações admito sem desconhecer a discussão que se trava no campo doutrinário a possibilidade de configuração do crime de lavagem de valores mediante dolo eventual notadamente no que se refere ao caput do artigo 1º e cujo reconhecimento se apoia no denominado critério que alguns qualificam como teoria de cegueira deliberada a teoria da cegueira deliberada ou a teoria ou critério da ignorância deliberada aquilo que os americanos chamam de willful blindness em que o agente finge não perceber determinada situação de ilicitude para a partir daí alcançar a vantagem prometida faço referência inclusive a um valioso precedente do egrégio tribunal regional federal da quarta região em porto alegre que menciono aqui assinalo ainda também senhor presidente discuta a questão do crime de lavagem de dinheiro em face das diversas etapas clássicas que compõem o modelo trifásico proposto pelo GAF que é o grupo de ação financeira internacional um grupo intergovernamental concebido no encontro de 1989 do G7 em Paris vocacionado a formular e a promover políticas de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo financeiro assinalando a partir dos elementos de informação produzidos altos a existência das fases autônomas de introdução ou placement de transformação e ocultação ou layering e de integração que se realiza concluída a reciclagem com a reintrodução dos bens direitos ou valores resultantes de um delito antecedente ou delito base no sistema econômico financeiro e digo eu com base numa aguda observação feita por um eminente membro do Ministério Público de São Paulo de quem tive a honra de ser colega o professor Marco Antônio de Barros em sua conhecida monografia sobre lavagem de capitais e obrigações civis correlatas que esse método trifásico tem constituído objeto de questionamento de tal modo que não se exige para a perfeita configuração típica desse particular delito ou crime de lavagem de dinheiro ou de valores a sucessão integral dessas diversas etapas e esse Supremo Tribunal Federal senhor presidente ao julgar o RHC 80.816 de São Paulo de que foi relator eminente ministro Sepulveda pertence e que foi referido pelo eminente ministro Gilmar Mendes em seu voto dado nessa sessão parece haver acolhido esse novo entendimento que se mostra de aplicabilidade possível mesmo em se tratando do caso ora em julgamento menciono aqui também jurisprudência no sentido de que o crime de lavagem de dinheiro consuma-se com a prática de quaisquer das condutas típicas descritas ao longo do artigo primeiro notadamente do artigo primeiro capos da lei de regência sendo pois desnecessário que o agente proceda a conversão dos ativos ilícitos em ativos lícitos basta a mera ocultação dissimulação do dinheiro oriundo do crime anterior sem a necessidade de recorrer na precisa e sempre lembrada lição do eminente ministro Sepúlveda pertence aos requintes de uma sofisticada engenharia financeira faço observações também no voto senhor presidente a respeito desse mecanismo no que se refere aos réus e esclareço com base na própria jurisprudência desta corte que a ocultação que aperfeiçoa o tipo penal e realiza o crime de lavagem não é a ocultação absoluta insuscetível de ser desvelada pois como bem enfatizou o eminente ministro pertence naquele julgamento a lavagem de valores que acaso logasse ocultar de modo tão requintado a natureza e a origem desses mesmos valores que se tornasse insuscetível portanto a ocultação de ser desmascarada em qualquer das fases do processo seria o crime perfeito e a incriminação legal de um delito que para consumar-se teria de materializar um crime perfeito isto é insuscetível de ser descoberto constituiria concluir o eminente ministro Sepúlveda pertence no julgamento deste RHC rematado contra censo mas de qualquer maneira senhor presidente tenho para mim que o eminente relator bem demonstrou com apoio em provas válida e regularmente produzidas nos autos que os réus examinados as imputações penais tais como descritos no item terceiro da denúncia efetivamente cometeram o crime de lavagem de dinheiro discuto também a questão do exaurimento se o crime de lavagem constituiria ou não exaurimento da infração penal antecedente no caso o crime de corrupção em ordem a descaracterizar até mesmo o delito de lavagem de valores o Supremo Tribunal Federal num precioso acordo de que foi relator eminente ministro Ricardo Lewandowski refiro-me ao já muitas vezes mencionado inquérito 2471 de São Paulo caso Maluf já entendeu que não sendo considerada a lavagem de capitais mero exaurimento do crime de corrupção passiva é possível que dois dos acusados e respondo por ambos os crimes inclusive em ações penais diversas porque lá ocorrera também o desmembramento não é mesmo mas enfim senhor presidente eu teria mais a observar e a assinalar mas eu pedindo vênia eu acolho quase que em tótum a denúncia oferecida pelo eminente procurador-geral da república apenas absolvendo de um lado o réu Luiz Guixiquem de outro não acolhendo a segunda acusação de peculato formulada contra o réu João Paulo Cunha a questão do IFT não é mesmo e também as imputações penais referentes ao crime de lavagem de dinheiro em que se invoca o inciso sétimo hoje derrogado por uma recentíssima lei parece-me que essa lei ainda está em período de vacácio legis mas enfim é um inciso moribundo que vai ser suprimido do nosso sistema porque agora nós evoluímos todos sabemos para um modelo de terceira geração em matéria de lavagem de dinheiro agora para que se caracterize o crime de lavagem que exige para efeito de configuração típica a presença de uma infração penal não necessariamente de um crime mas de uma infração penal antecedente agora em face dessa recentíssima lei poderá ser até a contravenção penal do jogo do bicho mas enfim sem a infração penal antecedente não há que se cogitar do crime de lavagem de dinheiro mas de qualquer maneira como estamos julgando comportamentos que foram praticados quando vigente o inciso sétimo do artigo primeiro da lei de lavagem de dinheiros eu entendo que não podemos invocar a convenção de palermo para suprir a falta de definição entre nós do que seja organização criminosa mesmo porque não há o tipo penal de organização criminosa como a primeira turma do supremo relator ministro Marco Aurélio decidiu recentissimamente então nesse sentido senhor presidente farei juntar é claro o meu voto completo aos autos mas no que se refere ao item terceiro números 1 2 e 3 o meu voto praticamente acolhe acompanha o voto do eminente relator com essas apenas observações eu entendo que com base no inciso sétimo que não há prova suficiente que demonstre a prática por João Paulo Cunha do segundo crime de peculato e também entendo o segundo crime de peculato é o eminente a contratação da IFT IFT exatamente IFT quanto a contratação remanescente da SMTB da excelência julga procedente a denúncia julga procedente a denúncia a única divergência são apenas dois mínimos dissensos eu diria tópicos em relação ao voto do eminente ministro relator no que se refere a essa segunda acusação de peculato envolvendo a agência IFT nesse ponto eu acompanho o voto da eminente ministra Rosa Weber e não do eminente ministro revisor considerada a fundamentação do seu juízo absolutório eu entendo que apenas não há prova suficiente e também eu rejeito a denúncia no que se refere a imputação penal de lavagem de dinheiro mas unicamente com apoio quando essa imputação penal se apoia no inciso 7º do artigo 1º da lei de lavagem mas de qualquer maneira em relação aos demais crimes antecedentes os crimes contra a administração pública peculato e corrupção eu acolho integralmente a denúncia oferecida pelo eminente procurador-geral da república eu gostaria de fazer presidente também essa ressalva eu pensava até que ela estava implícita no meu voto mas deixar claro também que o meu entendimento é o mesmo da primeira turma já destacado no voto do ministro Macor relatou e agora no voto do ministro em relação às organizações criminosas perfeito eu apenas eu pulei porque não é o atentado da hora mas eu também discuto a questão do bônus de volume e como já havia também entendido eu acompanho e tenho a própria exposição feita pelo eminente ministro César Peluso não importa a natureza do bônus de volume porque há uma grande discussão em torno disso que veio na verdade desde a década de 50 quando se entendia que ele não deveria ser pago as agências de publicidade a partir da década de 60 começa digamos o mercado publicitário a ter uma outra orientação a esse respeito sobreveio esta lei em 1910 resultante de um projeto de lei apresentado em 2008 mas o fato é que há um contrato fundado na autonomia da vontade dos sujeitos pactuantes e não tem sentido que uma lei posterior possa aplicar-se retroativamente para desconstituir um ato jurídico perfeito o contrato qualifica-se como um ato jurídico perfeito e o fato é que no caso pacta sunt servanda há um ajuste negocial que atribuía ao anunciante logo ao banco do Brasil e não a agência de publicidade a percepção daquele valor e isso é que me parece básico se vossa excelência me permite a redação original dessa lei tinha a seguinte era a seguinte artigo 19 o disposto nesta lei não será aplicado a licitações já abertas ou a contratos já aperfeiçoados na data da sua publicação aí veio uma emenda tópica pontual dizendo exatamente o contrário e não tem sentido que nós temos dito e reafirmado em atenção a cláusula de sobre direito que preserva a intangibilidade de situações jurídicas definitivamente consolidadas no passado não tem sentido que uma lei superviniente e não é o caso é claro mas até mesmo leis de ordem pública nós já o dissemos elas não têm eficácia retroativa sob pena cuide-se da retroatividade mínima da retroatividade média da retroatividade máxima na lição do saudoso Matos Peixoto mas o fato é que a integridade das situações definitivamente consolidadas há de ser preservada por efeito desta cláusula de salvaguarda de que da incolumidade da integridade de determinadas situações uma das quais as pactuações validamente celebradas de acordo com a legislação é então vigente a questão aí funda-se na autonomia da vontade das partes e essa cláusula não é uma cláusula que se imponha de modo imperativo e mesmo que se impusesse como ela é posterior ela não pode voltar ao seu passado para suprimir efeitos ou para afetar a própria integridade do ato jurídico perfeito o processo me permite eu creio ter deixado consignado no meu voto meu entendimento quanto a essa questão do bônus de volume tanto o tribunal de contas da união quanto a defesa sustentaram a tese de que teria havido neste caso um abolicio criminis já que uma lei de 2010 deixou claro que o bônus de volume teria deixado claro que o bônus de volume deve ser restituído pertence às agências eu entendo que essa lei não se aplica ela não pode de forma alguma se aplicar à administração pública não pode se aplicar por quê? porque a administração pública se rege pelo princípio da indisponibilidade como é que nós vamos admitir que uma verba que é destinada é alocada à compra de um determinado bem e serviço possa ficar nas mãos de um terceiro de um particular e que esse particular possa negociar com um terceiro particular esse montante dele suprimindo uma parte para si próprio isso não se aplica a recursos públicos mesmo que se aplicasse o princípio da impossibilidade da retroação agora curioso excelência para não dizer caricato é que a justificativa da emenda é a seguinte pretendemos com a emenda que ora apresentamos substituir o artigo dezenove que proibia a retroação da lei com o intuito de aperfeiçoar a redação do referido texto aperfeiçoar e não bem parece que o eminente ministro Ricardo Lewandowski dispensável para a solução do caso como eu fui o primeiro a abrir divergência na questão do segundo peculato atribuído ao João Paulo Cunha exatamente a subcontratação da IFT eu vou fazer um pequeno reajuste na parte dispositiva do meu voto sem prejuízo da fundamentação eu vou absolvê-lo no artigo 3867 ao invés do 3863 como fiz originalmente e sem prejuízo da fundamentação do meu voto porque eu mesmo no meu voto eu apontei que existiam provas conflitantes por exemplo a polícia federal em sua perícia dizia que os serviços não foram realizados e de outra parte em contraposição havia uma farta prova oral no meu entender no sentido de que os serviços foram realizados efetivamente e a corte demonstrou realmente uma certa perplexidade na avaliação destas provas então eu mesmo chego à conclusão sem abandonar a conclusão inicial no sentido da absolvição de que a fundamentação da absolvição no 3867 é a mais apropriada 3867 e não 386 terceiro obrigado a vossa excelência feita a anotação bem eu ia reproduzir mas o próprio ministro é eu acompanho o eminente ministro relator com toda a vênia exceto inclusive no que se refere ao juízo absolutório que formulou em relação ao real Luiz Guchiquem apenas dissinto minimamente de sua excelência e nesse ponto eu acompanho bom agora o ministro Lewandowski reajustando a parte dispositiva vossa excelência então só quanto a fundamentação evolui no sentido da ministra Rosa é porque na verdade essa conclusão já estava contida de certa maneira no meu voto é uma pequena pequeno reajuste então eu julgo imporcedente parcialmente imporcedente a denúncia no ponto que concerne a segunda imputação penal aliás a imputação penal pelo segundo peculato em relação a agência ideias fatos e textos muito bem então nesse ponto eu apenas dissinto do eminente ministro relator e também quanto a denúncia em que o eminente procurador-geral atribuiu em diversas imputações a prática de lavagem de dinheiro com base no delito antecedente de organização criminosa eu entendo pelas razões que expus que não devo acolher nesse específico ponto mas acolho a acusação de lavagem de dinheiro em que os delitos antecedentes invocados são os crimes contra a administração pública corrupção impeculato está bem esclarecido explicitar meu voto quanto a lavagem de dinheiro nós sabemos que a corrupção ela não ocorre à luz do dia há um recebimento como houve no caso escamoteado tive dúvidas quanto ao ato de lavagem de dinheiro quer por parte de João Paulo Cunha quer por parte do pisolato tendo em conta que não vislumbrei um ato de qualquer deles para dar a aparência de legítimo ao dinheiro recebido e recebido a meu ver no exaurimento considerada modalidade recebimento no exaurimento do próprio crime de corrupção por isso é que não acompanhei o ministro relator está bem explicitado excelência perfeito quanto a lavagem vossa excelência não me acompanhou na lavagem em relação ao pisolato também quanto aos dois porque eu não desligo as situações quer dizer um recebeu em casa mediante entrega pelo contínuo da previ o numerário e o outro recebeu das mãos da própria mulher que foi ao banco então vossa excelência está divergindo não do relator e sim do revisor não eu considerei lavagem ambas as situações vossa excelência reconhece a prática da lavagem não reconheço exato mudando o voto então diametralmente oposto ao voto de vossa excelência o recebimento em si ficou realmente apanhado pela corrupção senhores ministros eu vou encerrar esta fazer essa contagem porque o ministro marcou aurélio que me acompanhava em relação a lavagem não não acompanhava não cheguei eu pensei inicialmente eu pensei que vossa excelência não tivesse abordado vossa excelência não abordou quanto ao núcleo financeiro exato deixou para o item de número 4 da agência mas eu eu constatei no voto inclusive eu tinha sublinhado com caneta vermelha que vossa excelência realmente votara acolhendo a imputação de lavagem quanto a pisolato quanto a ambos pisolato e João Paulo Cunha vossa excelência está recusando em relação a ambos isso a ambos então eu entendo que a distinção a vida a distinção a vida quanto ao intermediário não implica ou tratamento aí diferenciados senhores ministros fica confirmada a sessão de amanhã quinta-feira votarei logo logo amanhã devido ao adiantado da hora eu tenho eu tenho audiências agora a cumprir inadiáveis e por isso confirmo a sessão em caráter extraordinário de amanhã para a continuidade do julgamento às 14 horas eu agradeço a presença de todos declaro encerrada esta sessão a cobertura completa desta sessão você vai acompanhar daqui a pouco no Jornal da Justiça segunda edição com reportagens também na primeira edição amanhã no início da tarde logo depois do Jornal da Justiça primeira edição você também vai acompanhar desde o início a sessão plenária já confirmada portanto com a continuação do julgamento da ação penal 470 no direto do plenário desta quinta-feira e claro a cobertura completa das sessões da semana neste julgamento no plenárias neste final de semana para você amigo da TV Justiça uma boa noite e obrigado por estar conosco como sempre aqui na TV Justiça a TV Justiça